Aí galera, passando aqui ó, boa tarde aí para todos aí, todos os fãs aí, e quem ajudou aí, fez essa campanha aí para me comprar essa bicicleta maravilhosa, muito obrigado aí viu, realizei outro sonho aí viu, o paredãozinho e a bicicleta agora, obrigado a todos aí de coração. Show papai.